Fala aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu vou trazer mais um desses jogos que eu venho trazendo recentemente Se você não viu, tem uma playlist, são jogos diferentes, jogos alternativos É o supra-sumo dos jogos, né? A gente vive numa era aí de YouTube Que a informação vem muito fácil, tem aqueles jogos que são padrão, que todos os canais fazem Seja CS, Minecraft, GTA, Battlegrounds, Rainbow Six e tal E esse tipo de conteúdo, né? Se tornou muito... Acaba que a gente tem que ir por esse lado, né? Que é o lado do jogo mais popular e tal É normal, também a gente gosta desses jogos, não é nenhum erro você... Eu sou apaixonado por Rainbow Six, eu sou apaixonado pelo Battlegrounds Estou com 300 horas, não jogo pela produção de conteúdo, eu jogo porque eu gosto E consequentemente são jogos que é meio que tipo, sei lá, é a paradinha mais popular É a paradinha mais conversada, né? Clash também tem muito disso, enfim Então, recentemente eu venho com essa proposta de trazer jogos diferentes aqui pro canal E quando eu digo diferentes, são diferentes mesmo São jogos que nem todo mundo tá jogando São jogos que tem uma outra pegada, não necessariamente são novos e tal E o feedback tá sendo muito positivo, né? Eu não tenho o retorno desses jogos, não tenho muita visualização Mas o feedback tá sendo muito positivo e são experiências que eu gosto muito de viver Realmente eu acho que esse é o ápice dos games Vocês que gostam, eu peço por favor o seu like e o seu compartilhamento É muito importante mesmo Que a gente consiga reunir mais pessoas pra que eu possa continuar trazendo essa vertente do meu trabalho O YouTube é muito cruel e eu trazer isso, oficialmente eu arrisco o meu canal Quando eu faço isso, tá ligado? Então eu espero que vocês gostem da experiência E hoje traremos uma história bem divertida Eu não sei talvez se esse é o jeito certo de contar essa história Mas faremos só uma gameplay simples mesmo E talvez depois eu traga um outro capítulo de maneira diferente Mas vamos lá É o seguinte, o jogo de hoje se chama Darkest Dungeon E a ideia desse jogo realmente é ser difícil Deixa eu ver se tá funcionando, tá, beleza A ideia desse jogo é ser difícil É não ser fácil, tá ligado? Como que é? A gente controla aqui essa cidade E a gente controla na real um grupo de aventureiros Que a gente tem que jogar numa taverna, uma coisa do tipo É um jogo difícil pra cacete Tá, é um jogo complexo Eu não sou extremamente bom nele Eu joguei muito pouco durante a minha vida Mas sempre que você trazer esse conteúdo eu acho que é realmente bem divertido E acho que vocês vão gostar Então, eu criei um time aqui É o Patif primeiro, o Estério primeiro O Castanhari primeiro E o Drizzy primeiro Ah, eu esqueci de salvar o nome do Estério Deixa eu colocar aqui Estério primeiro Por que primeiro? Porque os heróis morrem com certa frequência nesse jogo O Castanhari, não preciso nem falar porque eu escolhi ele, né? Enfim A Darius não cabe o Castanhari primeiro Tem que ser Castanha Primeiro Enfim Então, eles morrem Por isso que eu dei primeiro e segundo Porque vocês estão vendo a origem desse nosso grupo de heróis aqui Seja o Patif, o Estério, o Castanhari e o Drizzy Essa mina que eu levei na primeira missão Mas ela não tá muito bem Então eu deixo ela aqui A gente tem essa cidade Então a gente pode mandar os nossos personagens pra Abadia Pra Taverna e tudo mais Mas o negócio são as missões Tá, é muito simples Mas ele é muito complicado E vocês vão ver por que A gente tem algumas missões aqui pra fazer, né? Então temos aí várias missões de nível 1 Nosso objetivo Em suma de todos É só dar uma explorada Mesmo as missões básicas E temos uma missão de nível 6 Que a gente ainda não vai encarar Por exemplo, o Castanhari já regou aqui, né? Então vamos jogar o Drizzy Essa é a primeira missão do Drizzy aqui Abominações amaldiçoadas Estão distorcendo a própria luz Enfrente-as em batalha E aprenda como elas lutam Né? Então a gente vai entrar nessa missão aqui Eu vou clicar em Provisão Alguns dos seus heróis Não estão equipados com As suas habilidades de acampamento Como assim? O Histério não tá equipado Com a habilidade de acampamento dele? Como assim, velho? Eu não entendi Ah, ok Eu tinha que selecionar Ok Então agora vai dar certo Aqui a gente compra a Provisão Que a gente vai levar pra Caverna A gente fica muito tempo lá Então a gente precisa acampar Então, por exemplo Nesse caso aqui Eu vou levar comida Vou levar Onze comidas Dez comidas Vou levar Oito tochas E vou levar Uma pá Tá? Eu acho que é o suficiente Por enquanto A gente tem alguns Tem bandagem Mas tem umas pedras Não, não A gente não sabe exatamente O que a gente vai enfrentar Não, não vou levar não Vamos aí Vai ser isso que a gente vai levar Dessa vez Essas são as provisões Vamos começar A nossa aventura A gente tem que ir explorando Por salas Nosso objetivo é explorar 90% desse calabouço E cada decisão nossa Influencia muito No que vai acontecer Nas próximas etapas Eu tive que dar um alt-tab E quando tem essas travadinhas É que eu dei um alt-tab Pra ver se tá tudo bem Com gravação O painel do herói Aqui o botão direito Imagina o retrato do herói Qual o momento Pra mostrar o painel? Ok A posição deles Na fila É muito importante Então o Patif Tá aqui na frente O Patif primeiro Tá aqui na frente Porque ele é mais resistente Esse cara tá aqui Porque ele tem uma boa mira O Drizze eu nem vi Qual que é a posição preferida Do Drizze Não é aqui Então eu vou trocar Eu precisava trocar os dois Beleza Então todos estão Nas suas posições preferidas A gente vai jogar Com o Patif primeiro Selecione uma sala de destino Ok A gente tá logo aqui Na entradinha Eu vou mover Pra essa sala aqui Batalha é sala de objetos Ok Então a gente vai andando Aqui tem trap Pelo jeito Opa Fomos atacados Ok Vermes Os vermes Têm pouca vida Eu tenho um ataque Do Stereo Ele é o atirador Da galera Eu acho que se não me engano Eu até ataco uma galera Eu ainda não testei Mas vamos tentar Eu vou atacar Os De longe Não Vou atacar os da frente Ah beleza É isso mesmo Que eu queria Ele ataca em sequência O Castanhari Ele tem Um Eu tenho alguns danos Que eu acho que causam Dano em área Eu não tenho certeza Mas eu acho que Esse aqui Não Esse aqui não é um deles Eu acho que Esse aqui funciona Vamos acabar com os vermes Da frente Beleza Deu bom Ó Eles vão bater no Castanhari O Castanhari esquivou Cara Heróis morrem Você perde Eu tô jogando no modo mais fácil Que é realmente Pra eu aprender o jogo Pra daqui um tempo Poder enfrentar níveis mais difíceis Sabe É um jogo muito gostoso Pra stream e tal Porque ele é bem complexo mesmo Eu acho que eu tenho Vamos ver Eu vou dar Mano eu vou punir mesmo Eu vou dar o ataque mais básico Ele é muito forte O Patif Ele é bem forte No ataque físico O Stereo provavelmente Consegue acabar com ele Só preciso de mais um round Eu não lutei com o Drizzy ainda Não sei qual o poder do Drizzy Vamos ver Picar Expurgar E aguentar Beleza Eu vou mandar um Picar nele Vamos dar aqui Caraca o Drizzy é fortástico Bom Vamos finalizar essa briga aqui Foi uma briga básica Fácil Eu mandei o ataque errado Eu tô sem cura Agora que eu me liguei Tá O Castanete tá ficando estressado Isso é uma das coisas Que tem que preocupar também no jogo Sabe Tem uma coisa Que é o O estresse Então quanto mais tempo Você passa aí dentro Você vai aumentando Esse nível de estresse Então por exemplo O Castanete tá com 75 de estresse Se chega a 200 O personagem é irmão Gente eu comprei Tocha Comprei Sabia que ia ter lixo A gente vai usar a nossa pá Achamos um item aqui Eu não deveria estar com ele selecionado De 5 para ti Mas vambora Beleza Chegamos aqui Então não mano A ideia é que Eu não vou trazer esse vídeo Com frequência Não sei se tem um feedback Muito positivo Que eu sei que não vai ter Mas a ideia é de vez em quando Trazer pra vocês acompanharem Como tá a minha aventura aqui Então vocês estão vendo A origem da galera Bom Vamos começar por onde Eu posso causar peste Eu vou causar peste Nesse cara daqui Porque ele vai Não Nesse cara É nesse cara aqui Ele tem um escudo Ele vai ser chato Ah ele tem resistência a peste Musquei Nossa Deu muito ruim Rapaz Puta O castanhar está ficando muito estressado mesmo Eu vou provavelmente ter que arregar Por causa do castanhar Senão ele vai morrer Eles não sangram né Não Eles não sangram Então a gente vai focar no tiro de pistola Esses caras são fortes Mas eu vou acabar com esse maldito aqui Ele tentou bater O patife esquivou Eu vou usar o Drizzy Pra bater nesse brother Nossa O Drizzy é muito forte Meu Deus Ai Tomou Ok Bom O patife foi bater nele Que ele tem bônus Contra profano Ok O Drizzy finaliza esse cara aqui Como ele já bateu Eu aguento Nossa Eu tomei muito dano E principalmente muito estresse E isso é muito Muito preocupante Muito preocupante mesmo Eu não consigo acertar os dois Então vamos fazer o seguinte Vou dar tiro de pistola Nesse arrombado aqui Peste Peste Atordoamento Eu vou tentar atordoar Esse maluco aqui Esse maluco aqui Olha se funciona Boa Beleza Deu bom Batendo o Drizzy de novo Jogou o Drizzy pra trás Que merda Eu não consigo bater naquele cara ali Então vamos fazer o seguinte Vou ficar nesse cara Porque o de trás Tá atordoado Boa Deu bom Matamos Aquele ele tá atordoado Aquele ele vai bater Ele tá bem machucado Ele tá estressando muito A minha galera Velho Que treta Terrível Essa aqui Deu bom Tentar mandar mais um atordoamento nele Vou trazer ele pra frente O Drizzy provavelmente Vai conseguir finalizar a treta Na próxima porrada Ah passou o atordoamento Mas não Vai dar pra finalizar agora Beleza Ok Nosso maior problema Realmente é o estresse do Castanhari Vamos pegar tudo Que a gente conseguir aqui E vamos continuar Nossa Tá Vamos continuar Nossa aventura Tamo Tamo Ai não Não explorei gente Pera aí Ou explorei Não explorei não Vamos ver o que eles tem aqui Ai Arvadilha Sangramento Ok Bati Ficando machucado Por um tempo Eu não sei se sangramento cura sozinho A gente tá bem no meio da sala A gente tem vários cantos Esse aqui é a saída Posso explorar Vamos explorar o lado mais curto Qualquer coisa Eu abandono a missão Porque realmente Já estamos numa situação Bem complicada Eu comprei bastante comida Eu vou fazer Esse cara comer Espero que ele se machucou muito Beleza Pegamos alguns bons itens Algumas pedras raras E tal Ok Agora aqui ficou perigoso Eu surpreendi eles Bom Então isso aqui é uma boa notícia Ah Eles são profanos Eu posso Fazer o que? Vamos desorientar Esse cara do fundo Porque ele vai ser muito chato De acertar Ele vai ter saído dali Mas ok Vamos focar Esse cara Nesse maldito aqui Beleza Deu bom O Patif está sangrando E eu tô sem ataduras Eu vou focar A porrada do Patif E do Driz Nos caras da frente Hum Não Ah Eu preciso trocar de lugar Com o estéreo Beleza Driz voltou pra uma posição Que ele gosta Vai dar uma flechada Beleza A gente impediu o estéreo De tomar uma Pelo jeito Ai Caraca Driz apanhou muito Põe de 3 Olha Esquivou Boa Eu vou Cara o estéreo precisa Ó o estéreo vai conseguir Eliminar um cara ali Beleza E machucou os outros Deu bom Nossa Driz está aí Precisa apanhar Parceiro Você está maluco Não vou atordoar não Eu vou dar uma granada De Explosão pestilenta Velho Vou dar a explosão pestilenta Ah não chega nele Aqui Essa chega Ah Boa Deu bom Tá O Driz só consegue alcançar esse cara Então ele vai eliminar ele Puta Eu preciso limpar os cadáveres Deixa eu ver se eu consigo acertar os dois Beleza Com isso a gente dá uma boa limpada no cadáver Que eu estava ocupando espaço ali O estéreo consegue finalizar um e machucar o outro Beleza Ele só não pode bater Beleza Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Deu muito bom Nossa velho Eles focaram Olha o desesquivou Que bom E ele vai bater E ele provavelmente vai matar Beleza Deu bom De novo Eu vou alimentar o Drizzy Mano Ele foi muito alvo Duas comidinhas Tá bom Tá todo mundo muito machucado Caraca velho Vocês viram O jogo é tenso Mano A gente não quer que nossos heróis morram O ideal é a gente não pegar muito carinho por eles Armadilha E objeto A gente vai oficialmente Então continuar nosso movimento Para essa sala Tem que tomar cuidado com a armadilha Deixa eu selecionar o estéreo E ele Ai Porra Normalmente ele consegue desarmar Ai Eu estou ficando escuro A gente tem que manter sempre a tocha acesa Porque senão fica mais difícil ainda o jogo Fome Boa Não foi ruim Porque a gente vai comer E todo mundo vai rir lá Então beleza Nossas provisões estão funcionando Tá acabando a comida Véi Isso aqui normalmente tem tocha Tá A fome chegou num momento estranho Eu não posso mais usar comida Tá Exploramos o que tinha para explorar Não teve briga Não tem problema Vamos voltar só Eles estão ficando estressados Porque eles estão passando muito tempo Aqui na caverna Vamos fazer a passagem por esse corredor Cara Digamos que Tá Tem uma batalha aqui na frente Tem dois objetos E uma batalha Vamos enfrentar A fome pode ser um perigo Velho Mas eu preciso explorar Mais duas salas Talvez eu consiga Mano Eu estou acreditando Que eu vou conseguir Eu vou manter o castanhário Por enquanto porque ele está com vida Tem uma batalha aqui Se a gente vencer ela fácil Melhor ainda Pego o que a gente conseguir Não tem nada demais Tem mais uma tocha Beleza Uma treta rápida Se eu bater antes deles Eu estou bem Dei uma canseira Qual que é que pega nos dois lá? Tá Não tem Eu vou ter que jogar o ataque mais básico mesmo Vou jogar no cara da frente Que tapa um pouco mais de vida Pegou o peste Vai morrer sozinho O outro vai bater no patife O patife esquivou Tudo certo, manos Mas olha esse arrombado Nossa Beleza Briga fácil Pegamos o ouro E vamos continuar A nossa exploração Chegamos na sala que a gente queria Deixa eu dar uma olhadinha no mapa A gente vai pra próxima sala Se a gente chegar nessa sala Acabou a missão É só o que a gente precisa Dá pra insistir Pegamos um pouco mais de ouro Vamos acender essa tocha Achamos bustos A gente está se dando bem Se não der fome Dá pra terminar essa parada Ai Eles precisam de uma armadilha Ok Segura Ele está muito estressado Ué Não foi 90%? Não Puta Vai parar no meio do corredor Beleza Ai Tem item Beleza Tocha Pega E já queima Vamos queimar a tocha Ai Cacete Eu não vi Beleza Treta tranquila Se o estéreo bater primeiro A gente está bem Não bateu A gente tem feras Esse ataque vai ser maneiro Porque eu acho que pega dois Não, pega um só Ok Ele tem resistência Peguei o cara errado O estéreo é uma boa Boa O Drizzi consegue encerrar esse equipe Beleza Se o Patif bater Eu vou ser lindo Porque eu bato na aranha Não envenenou Não envenenou Deu pet nele Ok Patif eliminar a aranha Deu bom Beleza Eu te amo Vamos continuar Acabou Era só isso que eu precisava fazer Não era? Fomos surpreendidos Ainda para piorar Calma O estéreo vai ter que dar um balaço em geral aqui Vamos dar o máximo de dano que a gente conseguir Distribuído Masoquista Beleza Beleza Ele gosta de sofrer dano É porque ele bateu sem de estresse Tá Beleza Mas a gente precisa mandar ele para tratamento Quanto que ele está? 100 de 200 Beleza Não Eu preciso mandar um que ele ia pegar na escada do fundo Hum Isso aqui vai ser uma boa 25% de dano Mais 3 de velocidade Vamos dar para o Drizzy Porque o Drizzy está bem machucado Eu preciso trocar de posição O Patif gosta de ficar na frente Eu não tenho nada a fazer Até colocar o Patif no lugar dele O Drizzy precisa de um ataque Beleza Bateram no Castanhário Ele está infectado Eu posso limpar Mas eu vou bater com o Drizzy Ele consegue eliminar esse maluco aqui de boa Beleza Tá embaçado Tá embaçado Alguém vai morrer Espero que não seja o Drizzy Ele é muito forte Caralho O Castanhário está loucão Eu vou jogar Vou trocar de posição do Castanhário com o Patif Que o Patif pode voltar a bater Daqui o Stereo consegue acertar esse ca... Ah Acabar com esse maluco aqui Beleza Começar a limpar os cadáveres Para os caras virem para frente Beleza Bateram no Patif O Patif está bem na treta Eu não quero que o Drizzy morra Eu não quero que o Drizzy morra Belo tiro O Drizzy vai bater Elimina mais um cadáver Vamos lá Putz, o Drizzy era o cara que precisava bater nesse maluco Esquivou, velho Não vai dar para matar O Castanhário está loucão Ele está começando a gritar Está causando Apavorou meus amigos Está foda Explosão pestilenta Falta um hit, mano Ele está com peste Conseguimos Finalizou a missão, né? Finalizou Vamos embora Vamos para o dedo Tem um baú ali Eu caguei Eu não vou nem olhar Esses são nossos tesouros As vitórias dessa batalha Que a gente viveu A gente precisa colocar os caras Para tratamento, né? Então, tipo, precisa colocar Todo mundo Olha o que aconteceu com cada um, né? Então, por exemplo O Estério Ele pegou Dipsomania Que é um desejo intenso Para a bebida alcoólica Tipo, um alcoolismo E o Castanha Ganhou resistência 10% de cura ao estresse Porque ele terminou essa missão No mesmo momento estressado Eu preciso tratar o Castanhari Recrutar uma nova pessoa E assim O jogo vai se desenvolvendo Com as dificuldades Sempre subindo Um baita jogo Um baita jogo Barato Espero que vocês tenham gostado Trarei mais vezes Para vocês saberem Como que está aí Em que patífico Em que estéril Em que castanhari Em que driss estamos Tem um cemitério Para a gente acompanhar, né? Então, dá para saber Tudo o que está acontecendo Eu acho que é aqui, ó Então, todo mundo que morrer A gente consegue ver por aqui Certo? Liberei agora o ferreiro Liberei outras coisas Eu tenho que aprender A jogar melhor também Mas já acho que foi bem divertido Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Taca o dedo nesse like E se você gosta Dessa série de jogos Eu peço por favor Sua ajuda Não deixe de compartilhar Para que eu possa trazer Sempre mais e mais experiência Para vocês Queridos Um beijo Tamo junto Valeu por assistir até aqui É nóis E tchau E tchau E tchau